Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Pra você ligado na Globo, estamos na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Você ligado na Globo, vai acompanhar Corinthians. Conto o Atlético Goianiense. Escalação do Corinthians. Camisa doze. Cártio. Camisa vinte e três. Wagner. Camisa vinte e seis. Fábio. Camisa oito. Renato Augusto. Camisa vinte e seis. 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 vai para a jogada de fundo joga longa lá para o câmbio de ataque agora foi uma na base da bola esticada mas a bola esticada lá vem bola para dentro da grande o Yuri Alberto foi lindo chute futebol na Globo aqui a emoção ninguém conecta mais pessoas que a vivo Renato Augusto na base do lançamento aí o domínio feito com o Yuri Alberto já abriu lá na direita Gustavo boa bola fez o cruzamento tenta partir para o campo de ataque Dudu a bola esticada o Luiz Fernando o Yuri Alberto vai levando o time para o campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada em baralhas o Jorginho e ganha o arremesso lateral o Luiz Fernando o Jorginho e o juiz pega a falta a balbuena Fagner manda para frente na arma correria opta por um passe mais longo não ligação direta mas um passe mais longo e tem até espaço para cruzar é mais uma bola esticada toca a bola na direita o Gustavo foi para cima da marca bateu para o gol Jorginho e rasga para longe aí o domínio feito com o Yuri Alberto vai levando o time para o campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada fez o cruzamento limpou dá até para arriscar o chute ficou de frente olha que boa a bola que perigo futebol na Globo aqui é a emoção Ricardo Eletro promoção dia dos namorados agora no site Jorginho tentou uma arrancada ali para o campo de ataque em cara marcação e foi boa bola hein cruzamento feito Vanderson Vanderson Dudu vai na base do lançamento usou habilidade tocou boa bola deu bem o bote e conseguiu tomar a bola aí o domínio feito com o Yuri Alberto viu e abre para ele bola foi boa abriu espaço mandou a pancada joga gol gol do Corinthians Parabéns! O Bandeira não viu posição de impedimento, claro que o lance está checado, mas o gol saiu, o Bandeira foi para o meio, por ele, gol legal. Quem dá a sentença definitiva, né, Sálvio, é o árbitro de vídeo. Para mim, Kleber, pela imagem, gol legal. Wanderson. Ele marca a falta. Gustavo, pensa, pensa, estica a bola. Bota um time para cá, chance do gol! Bota um time para cá. Wagner. Gustavo, faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Mais uma na área. Bateu! Perdeu a bola. Marlon Freitas faz o passe mais longo e foi bom o passe. faz a bola esticada, olha para a área, foi boa a bola, hein? Gustavo. Afasta o perigo, chega bem de ladrão ali. E aí, na base do lançamento. E aí, na base do lançamento. Dudu. Dudu. Jogou bola lá à frente. faz o cruzamento para a área. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Dá para bater no que chegou perigosamente! E o goleiro pega! Wellington se apresentou. Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Se manda pelo lado direito. Wanderson. Dudu. Bola esticada. Jingou bem, foi para o fundo. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Senhoras e senhores, pedimos uma salva de palmas ao vários voluntários que ajudaram a organização. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Shilom. Wellington. Olha para a área. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Chega com perigo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Jefferson. Bateu! 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 o gol Roger Guedes o Fábio Santos o Wanderson dá pra bater no gol a posição é normal ele bateu pro gol pega sensacionalmente o goleiro substituição no time do Corinthians alteração feita camisa 33 tira joga pra longe deu bem o bote e conseguiu tomar a bola aí o domínio feito com o Yuri Alberto ficou apertado e acabou se complicando Luiz Fernando Jefferson perdeu a bola agora dá-lhe contra-ataque dá-lhe velocidade arrumou prendeu segurou chega bem de ladrão ali faz ligação direta lá com o campo de ataque mais uma bola pra frente Marlon Freitas toca a bola frente olha a chance do gol olha que boa a bola pega a bola e vai pra cima no jeitão dele substituição no time do Corinthians essa alteração aí caiu mexida boa não é errada a substituição Gustavo manda a bola pra longe votou na frente e o lance individual claro sempre uma opção boa jogou em cima do adversário e perdeu o lance boa bola outra bola lançada foi boa bola pode até riscar chegou perigosamente explodiu no travessão teremos uma substituição substituição no time do Corinthians camisa 7 vai ser substituído pelo jogador camisa 40 Juliano afasta joga pra longe agora apertou e tocou a bola pra fora e vai ganhar só o arremesso lateral aí retou deu bem o bote conseguiu tomar a bola busca no meio faz o lançamento longo pensa, pensa, pensa estica a bola Ayrton abre bem na esquerda usou habilidade tocou boa bola faz a bola esticada Fagner Fagner Luiz Fernando substituição no time do Corinthians camisa 37 camisa 37 sai para a entrada do jogador Shylon camisa 24 Luiz Fernando substituição Shylon Ayrton Marlon Freitas bola esticada Jefferson Wellington o lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente você pode escolher Luiz Fernando Reiner Ayrton tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente Marlon Freitas Reiner Marlon Freitas Shylon outra bola lançada Luiz Fernando a ideia é boa a execução também vai se mexendo vai buscando a chance do gol só tem gente com a mão na cabeça todo mundo botou a mão na cabeça de como essa bola não entrou esquenta o clima aumenta a tensão foi falta essa é a tal da admonestação verbal bonito admonestação verbal Roger Guedes concentração total ali na entrada da grande área bateu pro gol defendeu o goleiro que coisa que coisa impressionante virou o novo herói da partida pegou ele foi lá e cruzamento olha que boa boa agora é cuidado com o contra-ataque o corte feito Adson Luiz Fernando mais uma bola esticada livra o time de mais uma Roger Guedes bola pra lá chegou perigosamente e nesse momento o árbitro apita fim de jogo na hora que a coisa começa a não andar bem são vários diagnósticos feitos às vezes o técnico é bonzinho e tudo sai as mil maravilhas o técnico é bonzinho o negócio não anda é muito muito difícil são vários os diagnósticos mas sempre sobra pro mesmo uma pessoa pro técnico pro treinador acho que tem potencial pra jogar muito mais do que jogou não é pela eliminação é pelo futebol apresentado senhoras e senhores agora é hora do segue o jogo Gustavo Villani chegando aí com a Ana País segue o jogo na Globo grande abraço boa noite futebol na Globo aqui é emoção e aí e aí Obrigado por assistir.